Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segundamos por aqui e segundamos já iniciando a semana com um projeto novo e eu vim trazer tudinho pra vocês sobre esse novo projeto que a gente vai começar a tecer hoje e vocês vão acompanhar comigo aí porque esse projeto será vídeo aulas gratuitas lá pro nosso canal e também receitinha PDF aí pro clube de membros e também pra venda no nosso ateliê, mas as aulas serão gratuitas assim como foi da boneca unicórnio, tá gente? Então eu vou passar pra vocês aqui todo o material que eu vou utilizar pra confeccionar essa peça e vou falar um pouquinho sobre esse novo projeto. Esse novo projeto é bem especial porque ela é uma bonequinha aí de inclusão, tá? Essa boneca, ela tem características próprias, é uma encomenda, então ela tem características próprias da dona da boneca. E essa boneca é uma boneca que tem vitiligo, vocês sabem o que é vitiligo? Aquelas manchinhas brancas que a gente tem pela pele, né? E essa bonequinha, então, vai representar aí, vai representar as pessoas, então, com vitiligo. É uma boneca muito legal, linda, ela vai ter aproximadamente, pelos meus cálculos, de 34 a 38 centímetros. É uma boneca de padrão skinny aí, uma boneca, então, com um corpinho mais realista, mais parecido com uma pessoa mesmo, os traços faciais também. E ela vai vir, então, com essas características dessas manchinhas de vitiligo aí, pra representar a inclusão dessas pessoas, então. Tá, gente? E pra trabalhar nessa bonequinha, eu optei por trabalhar com os fios da Amigurumi, da Círculo e agulha de 2,5 milímetro, tá? Vocês sabem que eu gosto muito da 2,5 pros fios da Amigurumi, então, 2,5 milímetros. E as cores que eu vou utilizar pra trabalhar nessa bonequinha, são cores aí, bem características, tá? Eu vou trabalhar com os fios tons de pele da Amigurumi. A cor que eu vou usar pras manchas é um pouquinho mais clara, que é a Chantilly 7563. E pro demais da pele dela, eu vou usar a cor principal da pele, tá? A mais clarinha, eu vou usar só pras manchinhas. Essa cor é a 7625, que é a Castanho, tá? Que é um tom, uns dois tonzinhos acima dessa aqui. Então, essa aqui será a cor principal e essa eu usarei para as manchas da pele dela, tá? Pra roupinha dela, eu vou trabalhar com 3 tons de fios. Eu vou trabalhar com esse azul, Bic, que é o 2829, pra fazer a calça jeans dela, que eu acho que ele fica muito bonito. E depois eu vou trabalhar as marcas da calça jeans com o fio branco, mas eu gosto mais desse tom aqui pra trabalhar calças jeans, tá? Vou trabalhar pro casaquinho dela com o 8990, que é o preto da Amigurumi. E pra blusa, embaixo, eu vou trabalhar com 8001, que é o branco. Então, a gente vai utilizar aqui essas cinco cores pra trabalhar na nossa bonequinha, tá, gente? Quem não quiser fazer a bonequinha aí com características de manchas de vitíligo, vai poder usar esse padrão aí pra fazer uma boneca tradicional. É só seguir sempre com o mesmo tom de pele e não precisa fazer as trocas de cores pras manchas, mas eu vou ensinar a fazer ela manchadinha, tá, gente? Eu vou utilizar também, pra essa boneca, a estrutura interna aramada, porque ela é uma boneca decorativa, tá, gente? Então, essa boneca aqui não é uma boneca indicada pra crianças brincarem, porque ela vai ter cabelo sintético e estrutura aramada interna. Ela é uma boneca de adulto brincar. Se vocês quiserem adaptar ela pra crianças, não vão colocar a estrutura interna e vão optar por um cabelo tecido com lã, então, né, que não seja cabelo sintético. Como é uma boneca pra uma mulher adulta, ela vai ser. Então, com uma estrutura interna aramada, pra fazer a estrutura interna, eu vou usar esse arame aqui, que é próprio pro artesanato, mas vocês podem usar aí um arame galvanizado de 8 ou 10, tá? Esse meu aqui é mais fininho, então eu vou usar ele dobrado no meio, pra ele ficar mais grosso, tá? E, pro cabelinho dela, então, como eu falei, eu vou trabalhar com um cabelinho sintético. Encontram lá no site da Leilarte Aviamentos. Eu vou trabalhar com um preto, mas lá ela tem loiro, acredito que ruivo também, e preto. É esse cabelinho sintético liso aqui. E uma mechinha dessa vai ser suficiente pra nossa bonequinha, tá? Eu vou abrir esse loiro aqui pra vocês verem bem, porque eu sei que os tons claros é mais fácil da gente visualizar. A gente vai usar um lotezinho, assim, desse cabelinho sintético, tá? E vocês podem utilizar aí o meu cupomzinho de desconto pra adquirir esse cabelinho. A minha boneca, como eu falei, vai ter o cabelo escuro, mas vocês podem fazer o cabelo da cor que vocês quiserem. Pode também substituir o cabelo por um cabelo de lã, um cabelo de linha, o que vocês preferirem, se vocês não querem o cabelo sintético. Lembrando que essa boneca, ela é uma boneca decorativa, tá, gente? Então, se vocês forem adaptar ela pra criança, o ideal é que nem seja utilizado o cabelo sintético, tá? Outra boa opção também é trabalhar com fita de cetim pra fazer o cabelo sintético. E eu já tenho aula onde eu ensino cabelo sintético com fita de cetim. Se vocês querem o link da aula, é só dizer pra mim que eu deixo pra vocês o link da aula aqui nos stories, tá? A peça que a gente vai utilizar pra tecer essa peça aqui é a ferramenta básica de amigurumi. Enchimento, fibra siliconada, tesourinha pro corte dos fios, agulha de tapeceiro pra costura, agulha fina pra bordar e os olhinhos de trava que eu vou utilizar nessa bonequinha aqui serão os olhinhos preto ou castanho, ainda não decidiu a cor, na verdade, número 9, tá? Então, ó, todo materialzinho pra gente fazer essa bonequinha aqui, a relaçãozinha de material, então é essa. Todo passo a passo dessa boneca vem aqui em vídeos curtos dando algumas dicas, ensinando algumas dicas aí sobre essa boneca e também vem em vídeo aulas completas pro canal, tá? Então, fica ligadinho aí, não perde os posts e no final da execução da boneca, é claro, a gente libera aquele PDFzinho pra venda aqui no ateliê. Ou, pra quem é membro lá do canal, não vai precisar pagar o PDF e recebe gratuitamente, tá? Então, ó, todo o material aí prontinho pra tecer essa boneca. Vamos tecer junto mais essa bonequinha que eu garanto que vocês vão amar confeccionar ela. Então, até mais!